Keep all your game As I'm lost Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, desta vez é vídeo de pomperinhas e sobretudo do ping doce. Quero-vos mostrar aqui algumas coisinhas, foram umas compras poucas compras, são algumas compras da semana que vão acabando alguns produtos e nós acabamos sempre por comprar o que vai fazendo falta para a semana ou para os dias portanto, então houve muita coisa que já consumimos portanto, isto já estou a fazer o vídeo já no dia a seguir, portanto, no próprio dia que fizemos as compras já tínhamos consumido algumas das coisas, mas tenho aqui algumas coisas interessantes que vos quero mostrar e falar sobre esses produtos, então se vocês gostam deste tipo de vídeos, já sabem, para me ajudarem aqui no canal deixem o vosso gosto e se caso ainda não és inscrito, subscreve aqui abaixo no botão vermelho, dessa forma ajuda-me muito a crescer também no canal e a trazer mais conteúdo cada vez mais para cá e a ativar também o sininho para sempre que eu publicar vídeo novo vocês recebem e é isso agora sem mais demora vamos lá então ver o que é que eu comprei de comprinhas da semana pronto, como podem ver tenho aqui a mesa já com algumas coisas e vou começar já aqui pelas frutas e legumes claro que eu comprei mais bananas mas vou deixar aqui a passar os preços das coisas que eu vou mostrando por aqui o total eu também não vou deixar tudo porque posso deixar no final se vocês quiserem, não sei digam-me aqui nos comentários se vocês gostam de ver o total das compras e porque eu já muita coisa já consumi, obviamente então é o seguinte, comprámos bananas e é óbvio que estão ali mais, o meu marido até as partiu e meti-las assim separadas no frigorífico comprámos maçãs, óbvio que comprámos mais mas meti só aqui duas para vocês verem o que nós comprámos depois comprámos aqui também o molho de brócolos até trouxe dois separadamente comprámos também coflor e abóbora comprámos aqui esta abobrazinha que vem assim embalada isto foi de frutas, acho que foi tudo o que comprámos depois entretanto comprámos duas caixas de ovos esta é de classe L são 12 unidades, é uma dúzia de cada caixa a outra já está ali no frigorífico então comprámos esta comprámos também peixe espada custou 9,95€ peixinho espada para fazer agora para o jantar comprámos também peitinhos de frango custou 4,14€ também na marca Pingo Doce houve muita coisa e ficou em desconto portanto tivemos um desconto acho que de 26€ e algo no Pingo Doce depois entretanto comprámos aqui este peito profumado de 4,28€ que foi 300g comprámos também aqui o caldo de quinoa desta vez porque eu não tinha portanto tinha só de carne então trouxe para reforçar alguma comida que seja necessária trouxe e este até traz 24 cubos 24 cubos e é isente de glúten também mas pronto a gente sabe que não faz assim tão bem depois comprei aqui 2 litros de leite para compor o meu leite porque tem ali mais é de sem lactose vocês já sabem que eu consumo da mimosa sem lactose depois trouxe aqui também antes de mostrar aqui os iogurtes eu comprei aqui este Oliveira da Serra este azeite porque era o que estava lá em promoção e eu trouxe porque já o meu já tinha acabado e ele é de azeite virgem e é de 3 litros estão a ver? 3 litros e é azeite virgem extra do olival português portanto muito bom eu gosto muito também do Oliveira da Serra comprámos 2 Coca-Colas também para reforçar pronto também já tinha ali mas foi só para reforçar para não faltar depois isto já foi consumido como podem ver já está aberto não é este é o de baixo creio eu exatamente e até foi consumido ontem por mim e pelo meu marido o que é ótimo eu vou abrir isto é o que? é um high protein chocolate pudim é um pudim que tem 20 gramas de proteína e ele vem assim ele parece mesmo basicamente um pudim mesmo e não tem qualquer tipo de açúcar e ele é ótimo e nós gostámos imenso e também não tem açúcar e é de 200 gramas e também é lactose free ou seja não é sem lactose o que é ótimo gostamos muito comprámos também o pingo doce e agora a próxima vez já vamos comprar mais trouxemos 2 para experimentar experimentámos ontem à noite e ficamos bastante saciados os dois a comer isto ainda sobrou como podem ver é bastante agradável portanto a recomendo vivamente para quem está a comer assim um bocadinho mais saudável estes são muito bons depois o meu marido comprou estes aqui estes quarks que é um queijo tipo uma espécie de queijo é rico em proteína baixo teor de gordura e baixo teor de açúcares da Lindels da Nestlé e também é para quem faz pronto tem 15 gramas de proteína para quem faz assim desporto e tudo mais e quer estar fit portanto acho que o meu marido gostou e diz que saciou bastante eu já não posso consumir porque contém lactose portanto e eu isto eu já não posso comer de qualquer das formas ele comprou este sabor a estracetela e também o sabor de framboesa portanto e pelos vistos ele gostou imenso e e fez-lhe muito bem portanto ele diz que o saciou e ficou bastante cheio e é bom porque é saudável depois aqui trouxemos aqui este este huck asiático que são várias misturinhas de 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 legumes e tudo mais para fazer na huck já usámos portanto na hora do almoço e é muito bom como podem ver já está aberto esta coisa que já consumimos comprámos também dois pacotezinhos de agrião fresco para salada e assim nós gostamos muito e agora é o que sabe bem as saladinhas depois comprámos esta também saladas frescas salada alentejana que é com alface roxa e alface verde normal branco claro e também é muito bom e portanto a gente agora está a consumir coisinhas mais saudáveis entretanto como já nos tinha acabado a aveia proteica nós comprámos novamente esta o que mudou eu acho que foi só a embalagem porque a embalagem da outra anterior vinha diferente mas acho que contém a mesma coisa é integral com sementes de chia e linhaça em pó é tipo uma farinha tem 5,5 gramas de proteína senti 72 miligramas de fósforo e fibra tem 5 gramas de fibra o que é ótimo portanto e isto consumimos com batidos e assim ela vem assim estão a ver já foi aberta e tudo portanto é muito bom e tem aqui umas fontes de fibra boas depois aqui algo que vos quero porque já estamos a terminar foram comprinhas rápidas tenho aqui também esta whey que nós comprámos realmente a whey da Prozis é de chocolate é ótimo e isto é proteína portanto tem com aminoácidos tem essas coisas todas portanto 70% de qualidade de proteína e é muito bom para meterem batidos e tudo mais que nós precisamos com iogurtes também nós precisamos consumir as proteínas necessárias 900 gramas e é de chocolate portanto eu não vou abrir porque é tipo farinha estão a perceber mas tem um cheirinho de chocolate maravilhoso e é muito bom para quem quer pronto fazer desporto e tudo mais nós estamos agora a fazer musculação e assim então precisamos de consumir estas coisinhas saudáveis da Prozis gostámos muito de chocolate depois estava lá uma promoção qualquer que até um segurança veio ter connosco e veio-nos dizer porque nós estávamos a falar dos cafés da Dulce Gusto nós somos amantes do café da Dulce Gusto e trouxemos aqui tanto o café da marca Belíssimo que é uma marca mais barata com um valor muito baixo creio eu que foi 1,46 euro este café e traz basicamente 200 gramas como podem ver aqui e tem de como é que é há 8 de intensidade que é o que é normalmente também as cápsulas da Dulce Gusto que nós usamos da Bondi e trouxemos as cápsulas de repouso que veio-se nesta caixinha estão a ver e isto também estava em promoção e acabámos por trazer cápsulas de café reutilizáveis elas são assim depois abrem-se aqui a ver se eu consigo abrir com uma mão pronto elas abrem-se tem aqui um mini filtro já foi usada e depois acabam por meter uma colherzinha de café e como não vem a prensa para prensar o café eu tenho aqui a colher já da máquina da Dulce Gusto e acabamos por prensar aqui com esta com esta parte da colher então acaba sempre por prensar o café qualquer das formas não vem uma veio mais portanto já está aqui tudo com café então vem esta caixinha com três três cápsulas reutilizadoras eu vou-vos posar aqui para vocês me verem pronto eu vou-me pôr assim que será mais fácil para vocês me verem e então a caixinha vem assim com três cápsulas reutilizáveis e vem um pincel também para se caso queiramos limpar a cápsula ou a redezinha que vem dentro da cápsula que já vos mostro trouxemos três a caixinha com três é fantástica a redezinha que eu falo é esta aqui estão a ver é uma redezinha então passo a pedir assim alguns grãozinhos de café que passam a ter ficado elas são reutilizáveis e o café é super barato e digo-vos já que é muito bom em comparação com cafés mais baratos é óbvio que a gente adora a doce lustro e sobretudo os da bondi que é o que a gente consome mais e também existe da cical que também é muito bom e trouxemos para se em algum acaso pronto não tenhamos de urgência o café da doce lustro ou algo do tipo temos aqui um de reposto para poder consumir ele é mesmo muito bom é este que nós consumimos da intensidade 8 porque o senhor que lá estava o segurança até nos disse isso porque ele resolve nos a falar porque estava lá a promoção das caixas mais pequenas da doce gusto e eu normalmente e acho que o preço era mais caro era 3 euros as duas caixas que é aquela caixa poupança que eu normalmente costumo comprar só que entretanto o senhor estava a ouvir eu a dizer que basicamente é só mais barato as cápsulas 30 cápsulas que traz duas caixas 60 cápsulas a 14 euros seria muito mais barato do que aquelas mais pequenas portanto o valor que lá estava não estava a 100% mais barato como costumo trazer portanto e o senhor veio ter connosco e veio dizer olha está ali um café que tem as cápsulasinhas que já chegou aqui reutilizáveis para vocês se quiserem experimentar e eu experimentei o café mas eu enganei-me no café ou seja ele disse que se enganou na intensidade do café então trouxe um mais intenso da mesma marca e não era tão bom e eu como nós sabemos que consumimos basicamente a intensidade de 8 de café e trouxemos portanto trouxemos esta e não estou nada arrependida portanto acertámos na muge como se costuma dizer do café ele é baratinho o N46 é bom é muito bom não é dos melhores mas é bom não é daqueles que é entregável não pelo contrário muito bom muito bom muito bom e provamos e gostamos de resto é quase se identifica basicamente com o café da doce gusto isto porquê? porque vos querias dizer que trouxe então as cápsulas reutilizáveis elas são plásticas o que é mau deviam vir em inox ou sei lá de outra matéria menos isto ou silicone não sei mas silicone também provavelmente leva borracha leva portanto plástico então não sei se calhar estou a dizer que há algum erro mas pronto a questão é que queríamos trazer para experimentar e deu bastante resultado e é super económico uma pessoa que não tenha tanta possibilidade de comprar cafés do doce gusto tem aqui uma boa opção no Pinho Doce e está em promoção esta caixa custava 9,99€ e ficou por 4€ e algo portanto foi um desconto de 5€ e tal e é isso portanto vale muito a pena para quem não tem possibilidade de poder comprar o café de marca este aqui é recomendável portanto olha eu experimentei e gostei imenso portanto isto varia um bocadinho de gosto para gosto obviamente e é isso pessoal era isso que eu tinha para vos mostrar as comprinhas foram muito básicas basicamente foram só estas as comprinhas como podem ver aqui em cima da mesa e queria muito falar sobre o café sobretudo e sobre a proteína do whey da Prozis que estamos muito contentes e gostamos imenso e é isso portanto basicamente estas foram aqui as nossas mini comprinhas do Pinho Doce aqui em Portugal eu espero muito que vocês tenham gostado digam-me aqui em baixo nos comentários se vocês já consumiram aqui alguma coisa deste tipo de proteínas este tipo de café se têm também as cápsulas reutilizáveis como é que é para eu poder saber se vocês gostaram de ter a vossa opinião e para a gente interagir por aqui e é isso se vocês gostam deste tipo de vídeo já sabem para me ajudar não se esqueçam de deixar o vosso gosto subscrever aqui abaixo no botão para o marcar então se sejas inscrito se és novo por aqui o meu nome é Célia Santiago normalmente eu falo aqui de várias coisas faço vlogs do meu dia a dia falo sobre comprinhas dou o meu feedback e muitas mais assuntos e eu espero que gostes de estar por aqui e para gostares já sabes não se esqueças de subscrever aqui abaixo no botão vermelho porque sempre que eu publicar um vídeo novo tu recebes e quando ativas também o sininho que é a notificação portanto é isso eu espero muito que tenham gostado um beijinho enorme e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau